Se tem um sonho, meu sonho é a ver Jesus Colocar em seu rosto, fechar suas mãos Encontrar os que perdi, ser completo, ser feliz Jesus, volta pra mim Jerusalém é o meu lar Não dá desenvoltar Preciso ao teu lado estar Me leva para o céu Onde é o teu lugar Meu sonho é estar com Jesus Todos nos tiram Vem me banhar Em tua glória Eternamente Sou a minha esperar Não demores a voltar Jesus Volta pra mim Jerusalém É o meu lar Não dá desenvoltar Não dá desenvoltar Preciso ao teu lado estar Me leva para o céu Que é o meu lar Que é o meu lar Que é o meu lar Volta pra mim Jesus Que é o meu lar Que é o meu lar Jesus Volta pra mim Jesus Jesus Que é o meu lar Jesus Ele 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 Ele